Olá, crianças, tudo bem? Hoje a Piro vai contar uma história bem legal e divertida para vocês. Espero que gostem e curtam bastante. Vamos lá? O patinho feio. Fazia um lindo dia de sol na fazenda e os animais aguardavam, curiosos, o nascimento de mais uma ninhada de patinhos. Um a um, os patinhos foram quebrando os ovos e surgindo radiantes com o bico rosa e cobertos de uma linda penugem amarela. Mas foi o último que chamou a atenção. Acinzentado e de bico comprido, era maior e diferente dos demais. No dia seguinte, a mamãe pata levou os filhotes para o lago, para que aprendessem a nadar. Mas, quando a mamãe se distraía, os outros patinhos bicavam o patinho diferente e riam dele. Enquanto isso, na fazenda, os outros animais comentavam sobre o novo morador. Que patinho mais esquisito? Diziam os pintinhos. Esquisito e desengonçado, respondiam os porquinhos. Triste, o patinho diferente resolveu partir para bem longe, onde ninguém risse dele ou o maltratasse. Cansado de tanto caminhar, com frio e com muita fome, o patinho resolveu descansar na soleira de uma porta. A dona da casa o encontrou e o trouxe para dentro. Se ficar lá fora, vai acabar congelando. Fique aqui e estará protegido. Mas, o gato e a galinha, que também moravam na casa, não gostaram do patinho. E, quando a senhora não estava olhando, mandaram embora o pobrezinho. Sozinho, o patinho vagou pelos campos, sem ter onde ficar. Certo dia, um camponeso o encontrou e, com pena do bichinho, levou-o para morar em sua casa. Mas, ele tinha dois filhos bem levados, que se divertiam atormentando o patinho. Mesmo sabendo que era inverno, agora, e estaria muito frio lá fora, o patinho resolveu partir uma vez mais. A neve já cobria todo o campo e não havia o que comer. Era difícil até caminhar. Os lagos estavam congelados e suas patinhas escorregavam no gelo fino. Certa manhã, ele ouviu vozes alegres, chamando por ele. Vamos, saia da toca, a primavera chegou. Venha ver como o lago está lindo. O patinho seguiu até o lago e lá encorajou. Encontrou belos cisnes. Olá, amigo, disse o cisne. Chegue mais perto, venha nadar conosco. Desconfiado, o patinho olhou seu reflexo na água e tomou um susto. Afinal, ele não era um pato, era um cisne real. Feliz por ter conhecido quem o acolhesse, o novo cisne nadou orgulhoso com seus novos amigos. Ele era agora uma das mais belas criaturas da natureza. O que acharam da história? Gostaram? Espero que sim. Em breve, teremos mais histórias pessoalmente, né? Lá na sala de aula, com muita alegria e brincadeiras. Muitos beijinhos e até mais.